Sabe aquelas brincadeiras que fizeram parte da história da televisão brasileira lá nos anos 90? Pois é, elas estão de volta! Você deve se lembrar da clássica brincadeira do shampoo de ovo do programa Silvio Santos. É pra ter! Vai! 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 Ou a prova do tato que o Gugu fazia no Domingo Legal. Vai! Ou até mesmo a brincadeira do prego que hoje o Ratinho faz no programa dele. Atenção! Vai! Opa! Mais uma! Vai! Vai! Tem também o Poia ou Afunda, sucesso com o Celso Portioli. Acho que boia. Boia, boia, boia. Ele acha que boia. Vamos ver. Vou soltar. Olha lá, olha lá, olha lá, a gente afunda o boia. Boia! Para, 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 para com isso daí. Eu já estou aqui com o Mário Broca. Tudo bem, Mário? Mais ou menos. O Mário vai ser o primeiro participante das brincadeiras mais famosas da televisão. Nós vamos passar pela prova do shampoo de ovo. Ai, gente, eu vou levar umas alvadinhas nessa cabeça aqui, hein? Eu espero que não. A brincadeira vai ser entre eu, Flávio Zani e Mário Júnior. Um de nós vai ganhar, um de nós vai perder. O importante é que a gente não leve ovado. Na semana que vem começam as brincadeiras mais famosas da televisão aqui no Hoje Sábado. E que vença o melhor. Você perde. Eu ganho. Ordinário. Ordinário Júnior 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 Júnior.